Deixa o coração bater, no inimigo que é você Uma festa puxa o altar, pela rua do prazer Se souber, olhe pro céu, respire fundo, tire o chapéu Vale a pena ser feliz, vale a pena acreditar Deixa, deixa, é bom deixar, deixa o coração mandar Deixa, deixa, é bom deixar, deixa o coração mandar Deixa, deixa, é bom deixar, deixa o coração mandar Essa mulher que luta pela comunidade Que tem tanto amor a Salvador Quem é essa mulher com tanta integridade Que vai ser a prefeita em Salvador Livre-se, livre-se da mata Livre-se, livre-se da mata Livre-se da mata Livre-se da luta Livre-se do amor a Salvador Vamos dar um voto de confiança Vamos dar um voto da união Livre-se, livre-se do amor a Salvador Livre-se, livre-se da mata Livre-se da luta Livre-se do amor a Salvador Livre-se do amor a Salvador E quem é que vai votar, vai votar na mulher É agora Salvador É agora Salvador É agora Salvador É agora Salvador Chegou a hora É tão bela e adormecida pela dor Chega de abandono Salvador Esse canto é pra despertar você É gente que faz e vai fazer Salvador é agora Embaça aí prefeito O povo sabe o que quer Embaça aí prefeito Embaça aí é coragem Que vai livrar a gente dessa dor E transformar Salvador Embaça aí prefeito É agora Salvador Embaça aí prefeito É agora Salvador Ele fez, ele faz Pode crer, vai fazer muito mais Embaça aí meu prefeito Sem trabalho não pode parar Eu bato forte no peito Ele vai continuar O mundo inteiro já sabe O mundo inteiro já viu Terra da felicidade Terra do amor do Brasil A gente tem a certeza Que vem lá do coração Embaça aí meu prefeito Isso eu não vou abrir mão Embaça aí é respeito Tá no refrão do povão Deixa ele aí... Deixa ele aí Meu vô perdi Em uma saída Deixa ele aí... Deixa... Deixa ele aí... Deixa ele aí... Travel Eu vou até limba sair, deixa ele aí, deixa ele aí, eu vou até limba sair Futuro de luz, só o coração, só o coração Vamos juntos, faz gente uma só direção Um guerreiro traz a esperança, fé da luta, fé da união Seus voltar é crescer um medo, vamos juntos, com João Vamos juntos, faz gente uma só direção O prefeito é João, deu um voto de união, salvador no coração Vamos juntos, faz gente uma só direção O prefeito é João, deu um voto de união Salvador no coração Deixa o sol iluminar, deixa o rio correr pro mar Deixa livre o passarinho, cada coisa em seu lugar Deixa, deixa, deixa a flor desabruxar Quem espera amadurecer, colhe o bem no tempo certo, faz o seu sonho valer Deixa João fazer mais, deixa que ele faz, deixa que ele sabe fazer com trabalho e com amor Ele está muito mais forte, com a força do Brasil Em salvador Eu quero João Pra que mudar? Eu tô com o neto e você Eu tô com o neto pra defender Salvador Tá chegando o momento da nossa alegria voltar Demorou tanto tempo, já não dá mais pra esperar Quero ouvir esse canto por toda a cidade Eu tô com o neto e você Bato no peito sem medo e grito com vontade Eu tô com o neto e eu tô com o neto pra defender Salvador Eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é neto, é neto, é neto, é neto outra vez Eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é neto, é neto, é neto, é neto outra vez Voltou pra lá Procou, chegou e resolveu E trabalhou, suou, mudou, valeu, botou pra lá Procou, chegou e resolveu, trabalhou, suou, mudou, valeu O povo cola com ele, segue com ele, fecha com ele O gueto cola com ele, segue com ele, fecha com ele Favela cola com ele, segue com ele, fecha com ele Cidade cola com ele, segue com ele, fecha com ele Eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é neto, é neto, é neto, é neto Outra vez, eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é vinte e cinco, é vinte e cinco Outra vez voltou pra lá, brocou, chegou e resolveu E trabalhou, suou, mudou, valeu Outra vez voltou pra lá, brocou, chegou e resolveu E trabalhou, suou, mudou, valeu O povo cola com ele, segue com ele, fecha com ele O gueto cola com ele, segue com ele, fecha com ele Favela cola com ele, segue com ele, fecha com ele Cidade cola com ele, segue com ele, fecha com ele Fui eu que vi, pai, ninguém me contou Foi chegando junto com muito trabalho que tudo mudou Fui eu que vi, pai, ninguém me contou Vamos nessa pegada, cidade da massa, bora Salvador Neto aprovou, o povo curtiu, agora fechou Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Tá cuidando da gente, não para não Tá dando certo, não para não É 25, não para não Não para não, não para não Bora com o Bruno, não para não Bora com o Ana, não para não É 25, não para não, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Bora que embalou, bora que pegou pressão Bora nessa levada, bora com o Bruno, não para não Não para não, Salvador É furo, hein?